A correnteza do rio vai lembrar daquela flor E meu bem já está dormindo, zomba do meu amor Zomba do meu amor, lamba não será do rio O rincar se lembrou o sol e a fruta que era madura A correnteza levou, a correnteza levou A correnteza levou, a que choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barro ficou matando onde a boiada passou Depois da chuva passada, céu azul se apresentou Lá na beira da estrada vem vir o meu amor Vem vir o meu amor Vem vir, oh Danda, oh Danda Oh Danda, oh Danda, oh Danda Oh Danda Em chaveu uma semana, eu não vi o meu amor O barro ficou matando onde a boiada passou A correnteza do rio vai lembrar daquela flor Eu adormeci sorrindo sonhando Com meu amor sonhando Com meu amor sonhando Oh Danda Oh Danda Oh Danda, oh Danda 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 Obrigada.